Exatamente. A polícia militar foi acionada dando conta de que terceiros presenciaram uma briga entre dois indivíduos no centro da cidade, próxima região dos bancos, logo após o término do desfile. E que um deles teria sido atingido por um objeto cortante e que estaria ao solo e saindo muito sangue no local. Então nós deslocamos para o local para verificar o fato. Uma guarnição já foi fazer o contato, levantar as informações sobre a autoria, imagens, a dinâmica, ouvir testemunhas. E identificado o indivíduo, nós constatamos que se tratava de um indivíduo que trabalhava já há algum tempo na Associação Patrocínio, fazendo trabalho artesanal, fazendo algum artesanato. E já identificado, a Polícia Militar de Patrocínio realiza um trabalho da Operação Choque de Ordem, em qual sempre procura prestar apoio a essas pessoas. Identificá-los, a verificar o local que elas possam ter interesse em deslocar para ficar próximas das suas famílias, com relação à alimentação, com relação a essa questão social mesmo. E dentro desse trabalho, a gente faz a catalogação, a gente identifica, a gente qualifica esses indivíduos, para a gente tentar tirá-los dessa região de vulnerabilidade. E dessa forma, dentro da Operação Choque de Ordem, esse indivíduo já havia sido, devido à identificação, ao trabalho, identificado e qualificado. Então, há poucos minutos antes do fato, ele já havia sido abordado e identificado. Então, a Polícia Militar iniciou o rastreamento, já com o indivíduo identificado, e conseguiu localizá-lo próximo ao local do fato, e conseguiu realizar a abordagem, identificar e confirmar a autora, utilizando a prisão do mesmo. A vítima, ela possui 37 anos, segundo o autor, eles já eram amigos, trabalhavam com artesanato pelas ruas das cidades, há mais de 10 anos. E o desentendimento se deu com relação à questão de uma compra de um celular do autor, feito pela vítima, e que, posteriormente, descobriu que foi um celular achado, um celular de origem duvidosa, e que ele teve que devolver esse celular. E aí, então, iniciou essa discussão por esse motivo, motivo fútil, e acabaram discutindo, e ele disferiu essa facada nessa vítima. Foi somente uma facada. Chegou na região abdominal, vindo causar uma lesão grave, a vítima, ela se encontra inconsciente, vai passar por cirurgias, e um estado grave, um estado que requer atenção, requer um acompanhamento médio.